Eu what up guys, meu nome é Robert e sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo E hoje estamos aqui para um vídeo muito importante que eu quero falar convosco Que é sobre o que vocês viram no título Eu vou me mudar para Inglaterra Cria o certo pelo certo Olá, eu vou falar assim em Angleterra, você sabe? O UK vai ser assim, nós vamos falar assim Eu sou o Lucifer, então me diga, o que é o seu verdadeiro desejo? Então eu preferi agendar a minha viagem para mais tarde E o que acontece é que eu irei para o dia 26 de Outubro Creio que dia 15 de Outubro eu tenha inspeção Eu vou para Inglaterra É verdade, sim senhora Claro que eu não pudei fazer este vídeo dizer que eu vou para Inglaterra sem vos explicar o porquê Creio que muita gente vai ficar contra mim Mas é que tipo, é a minha opinião, portanto não vale a pena julgar Porque é minha opinião Mas antes do vídeo começar mesmo a sério Eu quero vos pedir, vocês não sei se estão a ver ali ao fundo Está o meu podcast É no Soundcloud Se vocês quiserem ouvir antes da gente, antes dos meus podcasts Saírem para todo mundo, para todas as plataformas como YouTube, Spotify e isso Vai sair primeiro no Soundcloud, é a primeira plataforma a sair Portanto, primeiro link na descrição, ok? Primeiro link é o meu Soundcloud para o meu podcast E queria que vocês todos fossem lá e seguissem Não custa nada, malta, para me dar um apoio Porque estou gostando-me imenso de produzir os podcasts Portanto, se vocês puderem, passem lá Deixem o vosso like nos vídeos Neste caso, nos áudios E partilhem, se achou bom Porque aqui eu tenho mesmo a opção de partilhar nos stories E ir diretamente para o meu perfil É muito bom, o Soundcloud é muito bom, malta Portanto, partilhem por favor Que isso iria me ajudar imenso, ok? Mas, agora a falar a sério Porque é que eu vou para a Inglaterra Para que zona é que eu vou Onde é que eu vou ficar O que é que eu vou fazer São muitas perguntas E todas têm resposta Portanto, fiquem até ao final do vídeo para saberem Do qual eu vou para a Inglaterra Porque eu estou muito farto de Portugal Não é na zona em que eu estou específica É simplesmente que estou farto de Portugal Porque eu acho um país muito Mas, tipo, muito antiquado Não é muito moderno Nas tecnologias são bem pouca Eu gosto de uma coisa Gosto de futurismo E sim, claro Se vocês me dissessem assim Ah, vais para o Porto E já tens mais futurismo Já tens mais hipóteses Porque para quem me sabe Morte é que numa vila É uma vila Então, acaba por não ter Uber Acaba por não ter Uber Hits Acaba por não ter Formas, por exemplo De eu ir aqui No meu telemóvel E E fazer isto E pagar com o meu cartão Então, é chato, malta É muito chato E para além disso Eu uso muito equipamento da Apple E não ter uma Apple Store Aqui Também É muito chato Eu preciso de uma Apple Store E depois, claro Se vocês me quiserem saber Eu Por exemplo A diferença entre morar numa cidade grande Em Portugal E morar, por exemplo Quando eu vou É que Primeiramente A renda de um apartamento T0 e T1 Ok Para uma pessoa Um apartamento micro Um flat Um pequenino E um apartamento de um quarto Só Um quarto Uma casa banha Cozinha pequena E tal A renda desse apartamento É igual à minha renda De um apartamento De dois andares T2 Para o qual eu vou em Janeiro Ok Para vocês Tem assim uma pequena diferença O apartamento é gigante Mas ainda não é muito certo Que eu vá para esse Mas em princípio Está quase tudo garantido Mas eu não vou dizer qual é Não vou mostrar fotos Vai ser tudo surpresa E claro Tem essa diferença É uma diferença abismal Segundo fator É Aqui na cidade O produto estilo de vida É muito caro Tudo é muito caro E não é uma questão De teres dinheiro ou não É uma questão De bom senso E coisas Há coisas que Por muito caras que sejam Por muito bonitas Elas não valem esse preço Eu sou muito assim Eu só pago o que vale Então eu não acho Que eu iria mudar bem Numa cidade grande A viver lá Porque eu iria Estar a pagar Por um apartamento de T1 Iria estar a pagar Tipo 812 euros Que é bastante Para uma coisa Que não tem qualidade Nenhuma E está aqui A hora de bocados Atenção Não julgo Para quem opte Porque muita gente Tem que ir por causa De faculdades E isso E eu super entendo E dou muito apoio Mas eu Pessoalmente Sou um bocado fresco Sou um bocado esquisito Portanto eu prefiro Ir para a Inglaterra O motivo É pelo simples facto De que evoluísse profissionalmente Na Inglaterra É muito melhor Que evoluísse profissionalmente Cá em Portugal Porque em Portugal A evolução Vai terminar Aqui em Portugal A tua evolução Vai ficar estagnada Em algum ponto E lá na Inglaterra É muito difícil Estagnar na tua profissão Só se tu Fares muito nada Porque tu consegues Involuir muito profissionalmente Lá Incluindo o teu salário Ok Tu lá és pago à hora E tens muitos prémios De esforço Tens muitos prémios De bônus Conforme vais aumentando A tua experiência Vais recebendo mais salário É completamente diferente Cá em Portugal E é um dos motivos Dos quais eu vou para lá Para quem não sabe Eu tenho duas empresas cá E vou deixá-las cá Mas vou tentar fazer Um serviço online Vou tentar fazer Muitas coisas lá E depois Se tudo correr bem Mais para a frente Aqui a um ou dois anos Eu irei provavelmente Abrir uma empresa A mesma Lá É assim A minha empresa tem tudo legal E tem tudo direito Para eu poder abrir lá Na Inglaterra Porque eu fiz uma empresa Com um limite de tráfego mundial Para fazer A minha sede Pode ser em qualquer parte Do mundo Ok Então eu podia ir já lá Mas eu não pretendo Porque lá tem que se pagar Depois tem os impostos Depois tem que mudar de impostos Porque tem os impostos portugueses Depois tem que ir para os ingleses Depois tem que pagar Uma comissão Não sei o que É chato Portanto Só irei fazer mais daqui Um ano ou dois Isso também é um dos fatores Por causa O nível profissional lá Terceiro lugar Porque a Inglaterra É Eu quero ir para a Inglaterra Porque é mais fácil Para mim começar lá Do que no outro país Para quem não sabe O meu sonho de vida É viver na América E ficar lá Para o resto da minha vida E na Inglaterra Não pretendo ficar lá Para o resto da minha vida Provavelmente vou-me tentar Habituar ao início Aos primeiros dois meses Três Para ver como é que corre lá Se eu gosto daquilo Se me consigo adaptar bem Porque o inglês É um bocado preferente lá E acaba por ser complicado Para mim Que eu crescia A falar inglês americano A ouvir inglês americano A aprender inglês americano E depois mudar para o britânico É complicado Mas eu acredito Que consigo adaptar Mas veremos Como é que vai correr E se eu pretendo Ficar lá ou não Se gostar da vibe Se gostar das pessoas Se gostar das profissões Se gostar de conduzir Claro que eu conduzo ao contrário E é chato Isso é feio Boa E depois um dos fatores Também que fez Que eu escolhi a Simulaterra É o simples facto De que Eu tenho lá A casa já Para começar E tenho Colegas e família E amigos lá Que me podem ajudar Na adaptação Por exemplo Para vocês serem legais A trabalhar Vocês têm que ter Uma certidão de residência Têm que ter uma conta No banco nesse país E têm que ter um cartãozinho Nino Que se chama Nino Para poderem estar legais E começar a trabalhar Um objetivo lá É mudar completamente A minha vida E começar de zero Não é tipo Levar muito dinheiro Daqui e ir para lá Não é esse o objetivo Um objetivo é Começar de lá Como se fosse tipo Um reset Um reboot Perdão Ao meu sistema É um dos meus objetivos Porque Eu acho que a Ana viveu Uma vida muito secante Aqui em Portugal E é chato O quarto motivo É que Eu já vos disse isto Há algum tempo Eu creio É que eu vou me dedicar Muito mais ao YouTube E uma das formas De eu me dedicar Ao YouTube É lá Ou na América A liberdade De poder andar Com uma câmera Não A gravar em qualquer Parte da cidade É completamente Em frente de cá Eu já fui ao shopping Tinha uns vídeos Muito antigos Porque eu fui ao shopping Ao norte shopping E eu fui barrado Três ou quatro vezes Esquei a ser expulso Do shopping Só por gravar Era uma chatice Malta Já fui expulso Do Elecler Também Há um Elecler De uma zona Que eu não posso entrar Porque eu estou banido É muito complicado Cá Ok Portanto Eu pretendo Ir para lá Também Porque vai me aumentar Muito o canal E eu sei que vai ser fixe Porque eu vou ter companhia Vou viver com um colega meu Vou partilhar um apartamento Vai ser muito brutal Vou construir um setup lá Vou fazer um estúdio Para podcast Portanto Primeiro link na descrição E eu tenho imensos projetos Para fazer lá no meu tempo livre Claro que não vou dedicar-me 100% ao YouTube Porque eu tenho que trabalhar Eu quero trabalhar na Inglaterra Eu quero ter a experiência De trabalhar no outro país E quero ter a experiência De pagar as coisas no outro país De viver no outro país De independência no outro país Muito provavelmente Não sei quanto tempo é que eu vou ficar lá É para ser uma vida É para ser 3 ou 5 anos Portanto pode ser 2 dias 2 dias não Mas não sei É indefinido o tempo que eu vou ficar lá Em princípio é para ficar muitos anos Só se eu não gostar mesmo Se alguma coisa estiver errada Se eu tiver algum problema muito grave Espero que não Espero que corra bem E eu acredito que vai correr bem Depois também pensei a ir para a universidade E uma das melhores universidades do mundo A melhor universidade do mundo é na Inglaterra E as melhores também são lá Portanto é um dos motivos por qual também vou Para depois ter um curso superior Mais tarde Para quem não sabe Não se paga a universidade lá Vocês pagam só ao final Para onde acabar a minha faculdade É aí que vocês começam a pagar Dependendo do meu vosso salário Mas sim Basicamente é isso Malta É um dos motivos por qual eu vou E pronto E é Não tenho muito o que falo É só dizer Para vocês seguirem o canal Porque eu to com ideia Por muito 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 Vídeo Siga-me no Instagram Também Porque o que eu vou fazer Eu acredito que vai dar um boost imenso ao canal Eu acredito que vai ser brutal E eu acredito Que vocês vão gostar imenso Portanto Subscreve Ativa o sininho Deixa já like neste vídeo E fica atento Porque em breve já estou lá Já vou começar a produzir Muito 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 Peaces Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Portanto Subscreve Fica atento Primeiro link na descrição do meu podcast Passa lá Segue-me nas redes sociais É tudo I'm Ruba Ribeiro Eu sou muito criativo com o nome Já é sempre o meu nome Portanto Espero que realmente que tu gostes Segue-me em todo lado É assim que eu termino o vídeo Tenho o meu podcast Ou sigam Sigam o meu podcast Os palhados Olha aqui Segue Ok